Chama no piseiro que ela gosta Depois de tudo que cê fez comigo Não tive escolha, terminei contigo Achei que meu mundo ia se acabar Mas não perdi nada, acabei de me livrar De meu tesouro se virou Eu copei, eu descartava, eu tava queijada Eu voltei, agora eu tô impecável Já superei o que nem sofri Hoje eu só quero festa Quero ouvir gritar bem alto O que importa é o que interessa Já superei o que nem sofri Hoje eu só quero festa Quero ouvir gritar bem alto O que importa é o que interessa Já superei o que nem sofri Hoje eu só quero festa Quero ouvir gritar bem alto O que importa é o que interessa Já superei o que nem sofri Hoje eu só quero festa Hoje eu só quero festa Quero ouvir gritar bem alto O que importa é o que interessa O que importa é o que interessa Já superei o que nem sofri O que interessa